Meus amigos, a lei ainda prevê que alguém que comete o crime de racismo possa pagar 10 mil reais e ser liberado. Não vai dormir no xadrez. Aquele episódio do De Sábato contra o São Paulo e o atingido era o grafite, que o jogador só pode sair daqui 43 horas depois e voltar para a Argentina, me parece que foi um caso isolado, porque agora pagou a fiança e volta para o hotel. Então vai ter desdobramentos futuros? Claro que vai ter desdobramentos futuros. O Edenilson não aceitou e já colocou nas redes sociais essa história de que ele ouviu mal. Não, ele ouviu bem. Foi macaco, segundo o Edenilson. E é ele o agredido. É ele que tem que saber se ouviu ou não ouviu. O árbitro já relatou em súmula o que disse o Edenilson e o que disse o cidadão Rafael Ramos. E agora ele vai responder na justiça. O dito pelo não dito não existe. Tem leitura labial, tem o que a televisão disse na hora, tem câmeras na beira do gramado, microfones na beira do gramado que captam as coisas. Então não tem meia possibilidade de esclarecimento. Se quiser esclarecer, tem possibilidade e meia, não meia possibilidade. E como disse bem o colega Luciano Coimbra, vamos nos colocar no lugar do agredido. Por que ele iria produzir esse fato? Logo o Edenilson, que até depois relatou nas redes sociais, que a primeira vez que acontece com ele não sabia nem como agir. O árbitro podia ter chamado a Brigada Militar, alguma coisa assim, né? Vamos ver. Mas esse árbitro é um trapalhão, né? É um árbitro fraco. Ele até apitou bem Internacional e Fluminense, mas hoje ele deixou de dar o pênalti em favor do Internacional. Ele é muito comedido nas suas atitudes, muito tolerante, é isso que eu quero dizer. Aceitando meio que tudo o que aconteceu. Então, o Edenilson não perdoou, o rapaz não quis reconsiderar. Edenilson, segundo o próprio presidente do Inter, disse, lhe deu a oportunidade de reconsiderar, ele não quis. Então, o Edenilson vai até o fim. Vai responder em juízo. Pagou fiança de 10 mil, já está no hotel, dormindo, tudo bem. Mas vai ter vida curta na bola, né? O Corinthians, que não aceita esse tipo de episódio, não vai tolerar esse cidadão aí, que até reserva do Corinthians, jogou improvisado no lateral e nem está inscrito na Taça Libertadores da América. O Internacional foi bem. Mas agora, para conciliar tudo isso, e para considerar que realmente foi um bom resultado, que o Internacional fez o melhor primeiro tempo do ano, né? O Inter tem que ganhar do Independiente de Medellín para se encaminhar bem numa outra competição, que é de nível internacional. E vai ficar ali em sétimo, oitavo, no Campeonato Brasileiro, o que, convenhamos, não é de todo ruim. Poa Pet Care, na João Vale, que é 2247, melhor clínica veterinária da Zona Norte. Ativo você na maior atividade sempre, 0800-003-1500. KTO, aposte para se divertir, aposte para ganhar, aposte só o que pode. E colocando o código HASH, você ganha 20% de reaplicação na próxima aposta. Dúvidas? Chama no Insta, KTO, Underline Brasil. Mas pela assessoria, contribuindo com o crescimento sustentável de mais de 90 municípios Brasil afora. 3950588, doutor Milton Matana, esperando o contato de você, amigo prefeito. OPEI, sim, você pode comprar um apartamento zerado, com churrasqueira, com garagem, com tudo em cima, pagando prestações a partir de R$ 599,00. Liga, 980-488-522. Com saúde, tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas da E.O. Wellness, exclusivo na Maxi Econômica Farmácias. Compre e pague até 12 vezes, entrega grátis. Maxi Econômica.com Terminou tudo, por enquanto, em pagamento de R$ 10.000,00 de fiança. É afiançável esse crime de racismo, mas vai responder em juízo e pode sofrer duras consequências. Isso tem que terminar. Tem que respeitar o ser humano que está a seu lado. E mais ainda sendo companheiro de profissão. Lamentável. E não quis reconsiderar? Bom, ele que prove que está certo, que me parece impossível pelo que diz o Edenilson.